Olá amiguinhos, aqui quem fala é o G do canal Encrenador Chapado, tudo que pra vocês pra mais um episódio do nosso querido do luxo ao lixo, é isso aí rapaziada, e eu fiz algumas mudanças a mais aqui no meu time, e vamos ver como é que ele ficou rapaziada, olha lá como é que tá, duas novas contratações, a primeira delas é ele, o Wayne Motherfucking Rooney, é ele mesmo, de MA, aí contratei o Rooney, paguei 92 mil coins nele, lembrando que eu, nessa série, eu não estou usando só essa conta pra comprar os jogadores, tá, eu tô usando também minha conta principal, já que o intuito dessa série é só montar timaços aí, então, eu não vou ficar aqui, ah, tem que jogar tantos jogos pra ganhar tantas coins, não, eu tô fazendo trade com a minha outra conta lá, e também tô conseguindo usar o dinheiro dessa, então, a gente tá fazendo uma meta, pra gente comprar os jogadores, o primeiro que eu comprei foi ele, Wayne, Motherfucking Rooney, Wayne Cabelinho Rooney, vocês que sabem como vocês querem chamar ele, é, mas tá aí um jogador que, eu não joguei ainda com ele, vamos ver se ele é bom no time de time, mas os status dele são muito bons, olha lá, 79 de ritmo, 88 de finalização, 83 de passe, 84 de drible, 82 de cabeceio, jogador bem completo aí, creio que ele será muito bom nessa posição de GMA, e o outro, é a primeira carta preta aqui do nosso time, que é do Pedrito aí, Pedrito do Barcelona, ele tá aí, é, 86 de ritmo, 83 de finalização, 82 de passe, 87 de drible, carta que parece ser muito boa aí, tive recomendações aí do Jonas lá, o Jonas falou que ele é muito bom, que ele já testou, então vamos testar aqui o Pedrito no lugar do Di Maria, e ele tem aí 5 estrelas de perna ruim, e 4 estrelas de drible, uma carta muito boa, paguei 265 mil nesse rapaz, e é bem carinho, né, eu achei bem carinho pelo Pedro, mas vamos ver se ele rende tanto quanto tá prometendo, agora, uma coisa que eu preciso fazer aqui é colocar uma cartita de moralzita em todo mundo, beleza, vamos lá então, vamos pra partida, vamos lá então, meu primeiro adversário aqui é o Depor Maldonado, um time da, é, bom desliga aí, com o Albemayang já no ataque lá, junto com o Eliá, o Cuba, a gente vai estar em heróis de MC, é, Rameos, Boateng, Felipe Santana, Alaba, Pichek, e no gol o goleirão Neuer, sendo que o técnico dele é o Joaquim Loca aí, né, o grande técnico que gosta de comer caca de nariz, mas vamos lá, rola a bola tá valendo, vamos ver se o nosso time dá uma melhorada aí com essas novas contratações, nossa, tá com um delay essa partida, velho, não tá só com um lag não, que bolão do Agüero pro Neymar, vamos lá Neymar, vai Neymar, ah, Boa, recuperou, vai Ramírez, puta que pariu, velho, vamos ver Boa, isso, quietinho Ei, desgraça Ai, ai O gol, o gol do Agüero de cabeça, toma, vai mandar eu calabouca, vai mandar eu calabouca, toma aí o FIFA de responde, sai que nem o goleiro, com o idiota que nem o goleiro, cara, opa, ao contrário, sai que nem o idiota, com o Jota, com o goleiro, e o FIFA vai me deixar fazer o gol de cabeça com o Agüero, que ninguém vai marcar ele, cara, toma Vai, vai, Balota Vai, Balota Vai, 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 vai Vai, Pedro Bateu, gol, Agüero, virada Tá lá dentro, rapaziada, tá lá dentro Olha lá, senhor Agüero Mito, é um mito esse jogador, rapaz E aí, e o cara vai quitar, vai, olha só, cara Travou tudo E aí, ele quitou ou ele vai usar algum hack e vai me tirar do jogo Ele quitou, ele quitou, viu? Não aguenta pressão, cara, é babaca, não aguenta pressão, velho Tomou dois gols, chupa a minha piroca, chupa a minha piroca, otário Ah, olha aí o que eu falei no outro vídeo, rapaziada Eu só pego babaca nesse jogo, velho Caralho Vamos lá, segunda partida contra o Exor Ciclistas Nome legal do time do cara aí E ele tem um time da Liga Russa na 3-5-2 com o Ellington Emenich É, meu Deus do céu Ellington Emenich, que é o melhor ataque da Liga Russa, querendo ou não E Carlos Eduardo ali, tem o Magui Ele tem um time bem legal da Liga Russa, vamos ver se a gente consegue O time O time sabe jogar em função dele Pedro Gol Ui, achei que eu ia matar o goleiro, cara Vai, boa Olha só Olha lá, que gol Balota, que triangulação, triangulação entre aspas, né Mas que, três toques fenomenais, hein Primeiro zagueiro dele caiu feio ali E o Neymar, que toquezinho pro Balotelli Só encaixar de cabeça, tá lá Olha o Pedro Balotelli, não acredito Não acredito Vai, goleiro Ah Ele vai querer tocar aqui E tocou certo E ele tocou aqui E o Thiago Silva é um monstro Thiago Silva é um monstro Marquete, boa Marquete, boa Vai lá, agueiro Que bolão, hein É gol É gol É gol É o Agüeration O Agüeration É o Agüeration O Agüeration Que chute Tirou o goleiro muito longe, cara Aí não dá Aí os goleiros frango Não tem que fazer dois Tá sobrando personalidade Vamos lá, vamos lá Vai, agueiro Isso, agueiro Opa Ah, velho Que merda Não Que isso Por que que trocou sozinho Tocou com o Ramírez, cara Na corrida ele vai ganhar todas E a marcação precisa ser Saiu Ui, não Não Que merda, cara Olha esse gol, velho Ai, ai O Thiago Silva furou Olha lá Quase, quase Valeu, valeu Porra, Thiago Silva furou Na hora que não podia, hein Aí beleza, beleza Tá valendo E o cara tá vendo o replay 15 vezes, cara Por quê? Deve tá rindo também lá Valeu, valeu Vai lá, agueiro Vai lá, agueiro Ah, a bola escapou, velho Vamos lá, agueiro Vai deixar bater, cara Aí não dá Aí é gol Deixou bater Tinha que vir em cima, pelo menos Pra ter marcado Ele tentou fechar o ângulo ali Mas dali eu tô calmo Tô tranquilo Não tem ninguém pra pegar o agueiro Aí ele vai fazer gol Ah, não acredito, cara Serinho Ah Acabou o jogo Tomar que ele passa Não acredito, velho O cara tá de boa Até agora Agora ele vai Ah, velho Você largou o controle No último lance, cara Puta merda, cara Você tá jogando de boa Tá direitinho Todo mundo legal Por quê que vai fazer isso, cara? Tá num jogo bom Você joga bem Tem um time Tinha um time inferior ao meu aí Puta Que pariu, velho O que eu falo? Eu não tenho sorte mesmo, né? Eu não tenho sorte, né? Ai, 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 ai Eu volto aí quando ele tiver passado aí Ou quando tiver acabado esse replay, cara Falou Beleza, voltamos aqui Ele não passou, tá? Claro que pra vocês Ele só largou o controle Então, né? Já sabem o que eu vou falar, né? Ele jogou direitinho, tá? Mas eu não sei por que que ele veio Essa babaquice no final É... Puta que pariu, cara Que saco, né? Porra Mais uma vitória aqui pra gente Olhem aí os detalhes Como é que foi a partida A partida foi disputada Olha o que eu tô falando O cara tava jogando bem, cara Tava um jogo disputado Eu dei mais sorte nesse jogo Consegui fazer os gols aí Mas O que que a gente vai fazer, né? Conseguimos aí 12 pontos já 4 jogos 4 vitórias, hein? Ah, mudou alguma coisa aqui nesse time, hein? Mas Então, rapaziada Por hoje Eu vou ficando por aqui, tá? Eu espero que vocês tenham gostado Aí do vídeo de hoje É... Deixem aí nos comentários, por favor Sugestões de jogadores Que eu possa comprar aqui Lembrem, por favor Não vamos tentar É... Sugerir Ibra, Messi Cristiano Ronaldo Tipo, vocês podem até sugerir Mas eu não tenho coins Pra comprar eles, tá? Infelizmente Nem se eu vender Acho que todas as cartas Do meu jogo lá Do meu outro Da minha outra conta Eu acho que eu consegui comprar Só um deles Se eu conseguir comprar É... Mas então Vamos sugerir aí Dentro do possível Até uns 300 mil aí Eu acho que eu consigo Comprar tranquilo aí Então Vamos aí Vamos tentar sugerir E se alguém quiser também Fazer alguma doação aí Um Ibra Um Messi Um Cristiano Ronaldo Alguma carta azul da hora Eu aceito aí Mas aí Não tô pedindo aqui Se vocês quiserem Vocês que dão aí Pra adicionar aqui Jogadores A esse time Pra depois ali Na hora do Pink Slips Lá vocês poderem ganhar Esses jogadores também, né? Mas por enquanto Meu time tá assim Gostei aí Gostei do Pedro Acho que ele Apesar dele ser menos Ofensivo que o de Maria Ele é muito mais defensivo Isso ajuda a gente bastante aí É... Porque tava complicado Antes era o... O principal problema Era a defesa, né? Agora a gente tá conseguindo Uma boa melhorada na defesa A gente tá conseguindo Não tomar muito gol Que é sensacional É... E eu gostei do Runei também Achei ele bem forte aí Tem um... É... Um toque de bola muito bom Gostei aí da... Da... A ação dele no nosso time Essa palavra, olha que bonito Mas beleza, rapaziada Então, por hoje era isso, tá? Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje E por favor, não esqueçam De encher esse vídeo De joinhas Porque mais uma vez Eu não reclamei E mais uma vez A gente conseguiu vitórias aqui Parece que tá, né? Ligado uma coisa ou outra, né? Se eu reclamo eu perco Se eu não reclamo eu ganho Mas tá beleza, rapaziada Beleza? Então, por hoje era isso Um abraço pra todo mundo E até mais!